O Abrigo Lar de Jesus fica na rua Coronel Cassiano, número 60, Prestigie. E no domingo, dia 10, a Ordem Internacional das Filhas de Jó, Betel, Nilza, Viana, Borges e Januária promoverá uma tarde festiva com sorteio de pratos e outras atrações. Saiba mais. O objetivo desse trabalho é a arrecadação de fundos para as entidades carentes da cidade, onde é nosso objetivo. Ocorrerá show ao vivo com Maurílio Fernandes e terá sorteios de brindes e pratos e também para a criançada terá recreação, onde vai ter várias brincadeiras e diversão para os pais ficarem mais à vontade e as crianças aproveitarem a festa também. Ocorrerá o sorteio de pratos no domingo, dia 10, no Clube da Maçonaria, a partir das 11 horas. Nós contamos com a colaboração de todos vocês, contamos com a presença e que será um domingo bom, divertido, para descontrair a família, será ótimo. Contamos com a presença de vocês.